Em relação à estrutura anatômica palatina, é importante? É importante, mas não é tão visível. E, às vezes, numa restauração, eu consigo mudar a estrutura palatina, paciente que tem um overjet exagerado, um paciente que tem algum espaço entre o inferior e o superior, eu melhoro a coordenação de arco, enchendo um pouquinho a palatina, e consigo, às vezes, um reforço, um reforço interessante, especialmente no aumento incisal. Então, não precisa, não precisa tentar fazer essa anatomia se a oclusão lhe permitir aumentar o volume em casos desafiadores de aumento incisal, pacientes com apertamento, vocês usam ao seu favor. Ao final, quanto mais toques simultâneos, mas não toques forçados, toques leves, quando você passa o carbono, o carbono sai, certo? Com uma pequena pressão. Quanto mais toques simultâneos, melhor. E, numa reabilitação de um paciente que aperta dentes, eu tenho um risco maior de fratura. E, assim, ao aumentar o volume de resina, eu amenizo esse risco. Então, eu posso usar a meu favor. Então, não precisa copiar exatamente essa anatomia. Importante saber, sim. Mas, não adianta você fazer só na cera, só no sabão, só saber o nome de todas as estruturas e não aplicar. Então, a palatina, certo? Ela tem que ter volume suficiente de acordo com a oclusão e ângulos arredondados. De uma forma simples. Restaurações que a gente faz de uma forma muito fina, incisal, tendem a fraturar de forma mais precoce. E, às vezes, nós fazemos porque é uma limitação do caso. E, assim, deve ser. Mas, temos que ter essa consciência. Borda incisal. A borda incisal, normalmente, ela tem uma inclinação. Uma inclinação característica, observem, em direção à palatina. E essa inclinação, ela ocorre e o paciente tem ângulos arredondados. Essa inclinação de um esmalte que, muitas vezes, não tem dentina por trás, causa um halo branco incisal por uma reflexão total da luz que acontece nessa face. Então, se eu quero reproduzir um detalhe de borda incisal, certo? Observem, essa imagem é muito didática. Nós criamos vários esquemas didáticos no nosso curso online. E aqui, também, trazendo para vocês, observem, esse desgaste padrão define essa angulação da borda incisal do nosso paciente. Observem, e eu vou reproduzir essa inclinação, esse desgaste padrão, esse perfil, e vou definir exatamente um halo branco na região incisal. Observem, um halo branco, um halo opaco, que com uma resina trans-30 da Empress, uma trans da Estelate Omega, uma trans OPL da Vitra, ou uma YT, ou TY da Vitalessense, conseguem produzir. Mas nem todas essas resinas têm resistência para aguentar essa guia protrusiva ou, na borda de canino, também, o movimento de lateralidade. E aqui, mostrando o desgaste incisal, observem. Esse paciente eu mostrei para vocês. Desgastou a incisal, a translucidez é preta. Então, se exagerar, vai ficar feio. Se eu quero dar uma sensação de tamanho menor, eu aumento a translucidez. Se eu quero dar uma sensação de uma largura menor, eu boto o translúcido na proximal, mas não até a cervical. Nos 12 milímetros máximo da proximal. Isso é um recurso interessante para dar uma sensação de redução de largura do dente. Eu estou trazendo de uma forma aplicada, porque qualquer site da internet mostra de uma forma estática cada elemento anatômico. Eu quero trazer a anatomia junto com a cor, de uma forma que você aprenda melhor a aplicar. E não encha um HD de forma desnecessária. Então, a gente merece informações que possam ser aplicadas. Informações que nós vamos hoje, por exemplo. Falando da face palatina, observem que esse paciente, devido ao apertamento, destruiu o crista, destruiu a fossa, ou melhor, aprofundou, e está no ponto de desgastar de forma tão intensa, e virar uma endodontia excedente. E nós tratamos esse paciente, certo? Aumentando o volume de resina por palatina, porém, para isso, tivemos que crescer alguns dentes posteriores, de forma bilateral, certo? Foram oito dentes que foram trabalhados, só uma arcada, não as duas arcadas, e conseguimos ganhar 0,5, de forma que toda a reabilitação não envolveu nenhum desgaste do dente, apenas acréscimo de resinas compostas. Então, essa ideia, conseguir algo o mais conservador possível. Música Música Legenda Adriana Zanotto